Olá, olá, giros! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, estou super despenteada, mas pronto, a mais um vídeo. Oi! Acabei de sair da escola, tenho de estar livre, por acaso o horário é ótimo, tenho de estar livre, é incrível, só que hoje tenho nem saco para fazer, então tive de ir para casa, mas para começar estou cheio de fome, são tipo 2 da tarde, estou cheio, cheio, cheio de fome, e portanto vens fazer uma sala do chão. A Sarah Vicario fez mais um podcast, tipo, há bem de pouco tempo, ainda não ouvi, portanto, tipo, mais um podcast, tipo, um episódio de podcast dela, e não ouvi ainda, portanto, vamos por isso e vamos preparar o almocito. Almocito feitito, fiz uma salada quente, que é uma cena bem da boa, aqui, basicamente, na salada, mas foi até na frigidora, se for lá no caso, porque não vou comer. Mas, basicamente, pus frango, tinha um reiço de frango, tipo, desfiei e pus. Um problema, estou com a minha palma da seca, em todo lado, mas pronto, frango, pus um bocadinho de ar francês, esqueci de pôr tomate, boa, de cenoura ralada, de espinafres, um bocadinho de maçã no final, só bem para ficar durinha, pus um bocadinho de sementes, este mix aqui, que é muito bom, pus um bocadinho de amêndoa laminada, cuscuz, não é cuscuz? Sim, é cuscuz. E, depois temperei com vinagre balsâmico, tipo, este aqui, que é mais, tipo, duro, não é duro, é tipo, espesso, depois com vinagre balsâmico normal, e a sal, e não sei o quê, e azeite, quando pude o frango, pronto, agora, agora é fácil. Então, eu sou uma péssima pessoa do youtuber, sou uma péssima de tudo, adormeci, mas pá, eu estava a minha gênia, boa da maldanca, por conta disso e fazia-te com a sua física, o que não foi de toda uma boa ideia, estou boa da maldanca, então merecei dormir, para não pensar na dor, agora vou gravar tiktoks, porque preciso ter uns, tipo, já feitinhos. Na verdade sou a fazer um, mas está tudo bem. Ok, acabamos agora de sair desse type, eu só acho que isto é o anglicotão, ao voltar minimamente, mais estável, que eu estou despenteada. Se calhar, não estava assim tão estável, agora entrei ali, já direto. Se calhar não estava assim tão estável, quando fiz, venha aqui nesta próxima, já. Pronto, como eu estava a dizer, bem, está tão complicado, comprei, basicamente, uma régua pequenina, que o meu setor Max pediu, depois comprámos, onde é que está, uma powerbank, porque, pronto, não é? E depois comprei micas também, porque o ano passado usei todas, então precisei demais. E depois comprei dois cadernos, comprei estes dois, caixa, acho. Esta é a loja que precisas direto, não dá de cima, não é? Não sei. E no de Maio. Sim. E pronto, comprei estes dois, só que este é um dos pequeninos, mas isto é para História e Portiaz, que são as disciplinas, onde eu escrevo mais. Só que, mas nesta altura do ano já está tudo bem escurido, então já não vi nada de jeito. Então temos de ir para cima. Então, assim, não sei, eu sei que vou panicar com isto por ser assim, só que os outros eram feios, os grandes. E então, pronto. E aí a mãe? Estou aqui que é assim muito pequenos. Colher que sim, entretanto, eu não sei se está a partilhar com vocês, acho que não. Mas eu ando com uma mega pancada, que se chama fitas para o cabelo, porque parece que tenho quatro anos. Só que eu comprei esta, só que o nozinho é demasiado grande. Portanto, vou trocar. Não vai nada aqui, vai aguentar deste vídeo. Ok, acabámos de sair do shopping. A senhora fez mal as contas, então acabámos por gastar tipo 8 ou 9 euros em vendas. Mas pronto, então, e troquei que eu tinha trazido para estas duas. Esta é azul, é muito gira, que é assim, bem princesinha, amo, que já tinha visto estas nas classes e já queria ter comprado. E depois, eu também queria uma branca, só que uma branca mesmo tipo, se eu achava que era bem, não sei, então comprei esta, que é assim com umas perolas, muito gira, que eu também usei meus brincos de pérolas. Ai, então, não sei, mentira, gostei. Cheguei agora à casa, estou com o cabelo aqui, não sei, mas estou com um dilema, porque basicamente não sei se tenho um vídeo para editar. Imagina, ontem tive uma tarde que me deu cabos ao juízo, porque estive de chegar à casa, estive de enviar um vídeo para aprovação pela marca, estive de editar um vídeo, de exportá-lo para o YouTube, de fazer estas questões que eu faço, que eu já vos tinha dito, de escrever em outros cadernos e depois passar para os cadernos, cada chipmine, etc. Só que isto, imagina, isto é muito a prática, é muito a giro na teoria, mas estava de treinar de caraças. Então, pronto, não sei quanto mais tempo é que isto vai durar, entretanto, não sei. Ah, já está tudo. Não sei se vou optar por editar mais o vídeo, que estava quase a que vou lá deitar, só por estar mais uns 20, 30 minutos, e começo a passar coisas. A decisão, tipo, consciente, era começar a passar, mas a decisão da minha vontade é não fazer nada. Porque também, se uma pessoa muito esperta e queixo-me, estou cheio de dor na enquete e de ir passear para o shopping, que é muito esperto. Bem, vou ser uma pessoa com consciente, vou, com consciente, isto está bom, vou só começar, vou passar na que seja de uma disciplina, em que eu tenho escrito pouco, e depois... e depois já se vê, tenho de adiantar, entretanto, vou ficar com fome. Entretanto, acabei aquele episódio de Valente, estou a ver, Jornal Gentil. E pá, minha gente, eu tenho aquele sando de mão, que já vos tenho dito, que não funciona bem, trava, não consigo mexer bem, cansa-se mesmo, whatever, por causa dos seus nervos. Então, demorei 20 ou 30 minutos a fazer isto. Só isto? Isto? Como é que é possível? Mas, lado positivo, uma de 6 disciplinas já está. Geografia de ano, já passei para o caderno, para o caderno, para o caderno. Estive agora a fazer o TPC, tenho só umas cenas do meu filho, para passar a caneta. Fica para amanhã. Desisti da vida, assumi só aqui a passar das disciplinas que tenho amanhã. Ai, estou feliz com a CorelHab. Estou a fazer o caderno todo com a CorelHab. vou ter de fazer isto de novo ao amanhã. Ok, dramas meus não interessam, me interessam. Mas eu tinha na minha cena das, tipo, caderno do computador, uma cena... Oh pai, não acredito nisto. Fogo. Que as leite filhos, é verdade ou é português? Ignorando a desacomeção da minha cozinha, para começar a ter o TPC, se vou... Ok, vamos ignorar o apito. Se vou comer só pão ou não, mas depois a minha mãe fez aquilo, e já ontem fizemos uma cena, que é tipo pôr pão, e pôr a carne picada por cima, porque há arroz, só o conceito de carne picada com arroz é estranho, se não são as cenas pequeninas. Então com o pão, fica badeou. Jantarito, jantado, vou só a dietar, a dietar, acabar de dietar, aquele tal vídeo, nem sei que dia, que dia, que horas são, são 9 e 20, mas parece-me tarde, eu ando tipo com horários velhote, sabe, é muito estranho. Vídeo prontíssimo, está agora a exportar, vou agora só arrumar-me dentro do meu quarto, porque imagina, ontem dia came a arrumar-me esse de cabeceira, o tocador e a secretária, e o roupeiro pôs lá as coisas, não minimamente arrumadas, e a cama, a cama também está grave. Mas vamos tratar disso agora. Ok, o vídeo já está coisado, imagina, estou a ver, isto não está, tipo, de arrumada, a roupa está toda aqui, só que, estou a ver, os cabeceiros estão todos à tona, tenho roupa de salvo da mostrada, isto está muito organização, mas pá, era o que eu estava a dizer, não sei se já era só ou não, por acaso, ou só pensei, e como entretanto, daqui a 2 ou 3 semanas, vou estar a fazer uma remuneração, no meu roupeiro, para, um passe de roupa de inverno, não faz muito sentido, estar aqui a passar 3 horas, porque assim, eu sei para fazer, é para fazer banho, e é tipo, uma hora de 3 horas, para não entender que, pá, por acaso não são 3 horas, é tipo, meia hora, uma hora que seja, para ficar assim, durante o tempo, não sei, dá muito trabalho, mas pronto, vou só arrumar a cama e o roupeiro, e a roupa, vai ser da cama, portanto, é só passar de um sítio, para o outro. Finalmente, o cartinho está arrumado, e demorando, o facto de estarem, com o cabelo aqui, estarem tipo, 5 copos, espalhados, à loures, pelo quarto, mas faz parte, e agora, hum, eu queria ver, porque eu estou com a minha cara, um bocado, um bocado nojenta, e eu queria ver, se põe uma máscara, só que não está a parecer, põe uma máscara de argila, nem nada disso, depois isso vai implicar, ter tido tirar a casa de banho, e eu tenho esta, que é uma máscara hidratante, que sinceramente, eu acho que é exatamente, o oposto, da que a minha velha precisa, porque ela está só, oleosa e nojenta, hum, mas acho que vou pôr este creme na mesma. Isto parece, parece creme, mas não, isto é a minha máscara, a minha máscara, e isto era na altura, eu apanhei isto na altura, em que andava com a minha pele, mega, mega sensível, eu basicamente, agora tenho que fazer um tratamento, por causa de toda a minha questão clínica, mas neste caso, a minha pele estava sensível, de eu ter apanhado aqueles que lá dão, então tipo, uau, e então pronto, vou deixar isto, devemos esperar, por 10 ou 15 minutos, e depois parar como se fosse um creme, e vou só lavar os dentes, e vou dormir, entretanto, um minuto de silêncio, desta cadeira malta, isto é, tão lindo mais da cadeira, para mandar roupa, mas esta é a minha gira, porque é tipo, vintage ceras, gosto, eu antes, estava-me completamente a borrifar, para a edição, se bem que mesmo, em vlogs não dá assim tanto, para mexer com a edição, quanto isso, mas pronto, mando-me adicar um bocado mais, tal, mas era tipo, naquele vídeo que eu fiz, que era, a organizar a minha secretária, para estudar, e não sei o que, arrumar, whatever, pá, e mesmo eu gravei tipo, isso, e fiz uma cena de fundo, a falar, tipo, não sei o que, agora é, vou ver esse vídeo, pá, minha gente, vi menos a gente, a eleger a minha edição, eu fiquei toda feliz, portanto, agora vou tentar, diga um bocadinho mais, e vou-vos mostrar uma cena, que vou fazer num vídeo futuro, pronto, foi isto o vídeo, está tudo susco, ok, mas pá, ainda adorais levar para as filhas, pensar que tenho 4 anos outra vez, esqueci-me do meu elástico aqui no quarto, mas pronto, é isto, vou levar os dentes, vou dormir, amanhã tendo acordar os 7, muitos beijinhos, e até ao próximo vídeo.